Fala, meus amigos e minhas amigas! Jair Bolsonaro começa a ser triturado pelos aliados do próprio partido UPL. A informação foi repassada pela jornalista Daniela Lima nesta segunda-feira, dia 18 de março de 2024. E envolve o presidente da agremiação, o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, que teria, segundo a Daniela, se reunido às escondidas com ministros da Suprema Corte. Está aqui a foto de Jair Bolsonaro, visivelmente abatido, a foto dele. As investigações sobre a tentativa de golpe explodiram, estão avançando assim de forma meteórica, principalmente após os depoimentos do Freire Gomes e do Batista Júnior. O que é que acontece? A Daniela traz a seguinte matéria, a manchete é Investigação sobre golpe avança, antecipa disputa por legado de Bolsonaro e faz UPL tentar refazer as pontes com o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro alega que está sendo perseguido pelo STF. É uma narrativa falsa. O STF apenas reagiu à tentativa de golpe de Estado capitaneada por ele. Bolsonaro elegeu Alexandre de Moraes como seu pior inimigo. Mas o Valdemar já foi recebido por um ministro da corte. Repito, segundo a Daniela Lima. Ele conversou sobre vários assuntos e entre os assuntos debatidos estava a proibição de ter contato com Jair Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto, ao que parece, está feliz por Bolsonaro estar inelegível. Porque ele acredita que Bolsonaro seria melhor cabo eleitoral do que candidato. A matéria informa que, vejam só, no judiciário, mesmo os mais céticos atestam que a situação jurídica de Bolsonaro é débil, fraca. Que os fatos são graves e que será muito difícil evitar uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. A cúpula do PL está em dúvida em relação ao time da condenação. Quando será que o Supremo Tribunal Federal vai se sentar e vai decidir o futuro de Bolsonaro? Quando o Procurador-Geral da República fará a denúncia? Vai ser esse ano ainda? Vai ser antes da eleição de 2024? Vai ser em 2025? É uma preocupação, porque o Bolsonaro encarcerado, ele não poderá viajar o Brasil para pedir votos em prol dos candidatos do PL. Existe receio na esquerda, parte da esquerda acredita, que uma prisão de Bolsonaro serviria apenas para ele tentar se fortalecer da cadeia eleitoralmente. Eu particularmente acredito que não. Não dá para a gente comparar a situação do Bolsonaro, onde você tem vídeo da reunião, onde houve uma trama golpista, onde você tem depoimentos de pessoas que não são delatores, como por exemplo o Freire Gomes e o Batista Júnior. Não dá para você comparar com o caso Lula, porque o povo viu a arbitrariedade. O povo viu que o Léo Pinheiro passou um ano preso para depois mudar de versão para condenar o Lula. O povo viu como foi a delação do Palocci, delação mentirosa, por sinal. O povo viu como o juiz Sérgio Moro se conduziu. É completamente diferente da questão Bolsonaro. Bolsonaro vai ser respeitado no que se refere a ter o legítimo direito à defesa, porém os fatos são incontestáveis. E o Valdemar se encontrar com ministros da corte sem consultar o seu chefe político é uma traição. É ou não é? Eu indago aos senhores. A Daniela Lima descobriu e trouxe essa bomba. Vamos aguardar os efeitos dela. A luta continua. A luta continua.